Uma dica rápida para você agora aqui, eu estou com essa máquina aqui, Samsung 4200 e ela está apresentando um erro aqui de dar sem cartucho. Ela tem o chip aqui dentro, ou melhor, o chip aqui dentro não, aqui os contatos de leitura do chip e do cartucho. É aqui que faz a leitura dos cartuchos ali, da leitura do chip e do cartucho. Até acreditei que estava com defeito no chip, troquei o chip, troquei o cartucho, o cartucho completo. Aí eu falei, bom, vou abrir a máquina para dar uma olhada. Quando eu tiro a tampa aqui do lado direito, aqui, caiu essa molinha e essa travinha aqui, essa pecinha aqui. Essa travinha aqui. Saber onde é isso aqui? Vou dar uma olhada aqui do lado esquerdo. Aqui é do lado esquerdo.